Eu começo agora com o Rodrigues, da Guarda Municipal, comandante, que fala de uma ocorrência de ontem. Invitado, né? O Dourado, compreensão de drogas mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Edson Ferreira. Bom dia, Leandro Liruzzi. Bom dia, Silvaner. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Santa Fé. Então, na noite desta segunda-feira, por volta das 19 horas, a Guarda Civil Municipal, juntamente com a Polícia Militar, abordaram um veículo, um VW Gold, de cor cinza, em placamento de Santa Rita do Oeste, onde foi encontrado em seu interior dois pinos de uma substância aparentando ser cocaína. Ao indagar o condutor, o mesmo aí disse ser usuário de drogas, né? E informou o local aí onde ele tinha compro esse entorpecente. De imediato, as viaturas da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal se deslocaram até o bairro Eldorado, na Rua dos Faveiros, número 51 e número 61. O local onde o abordado disse ter compro a droga. Pelo local, foi abordado aí várias pessoas, onde em revista pessoal foi encontrado entorpecentes e 150 reais em dinheiro, em posse de uma mulher de iniciais aí TFPC e de um menor de idade, com iniciais do nome IGM. Pelo local também, uma mulher de iniciais do nome GFS saiu em fuga, adentrando dentro da casa número 51. Foi realizada aí uma incursão atrás da mesma, onde ela foi abordada já no fundo da residência aí, tentando dispensar pelo muro uma grande quantia de entorpecentes. Em seguida, foi efetuada uma busca detalhada na residência, na residência em questão, onde foi encontrada mais uma grande quantia de entorpecente, totalizando 93 pinos de uma substância, aparentando ser cocaína, 23 pinos de uma substância, aparentando ser crack, 108 porções de uma substância, aparentando ser maconha, 3 tablets, pesando 1,475,69 gramas de uma substância, aparentando ser maconha. Juntamente com esse tablet, se encontrava 710 reais em dinheiro. Também foi preso 3 balanças de precisão e outros materiais que são usados para embalar o entorpecente antes do comércio. Foram conduzidos 5 pessoas para a delegacia de polícia de Jales, onde foi lavrado o boletim de ocorrência de tráfico de drogas. Foi liberado lá no local, no horário, o menor e o condutor do veículo Gol, que foi abordado no início da ocorrência. Ficou preso em flagrante delito 3 indivíduos, sendo 2 mulheres e 1 homem. Foram recolhidos à cadeia pública daquele município e se encontra à disposição da justiça. Não fora isso, o resto foi calmo? Essa noite tivemos sim algumas ocorrências de aglomeração, de perturbação, mas a ocorrência mais grave foi esta mesmo.